Olá pessoal, vamos falar de um sucesso, um monitor da Dell de 24 polegadas, que ele vem chamando atenção muito porque tem bordas muito finas e faz parte da linha Ultra Sharp, que é uma linha de mais qualidade aí da Dell. O link de referência dele tá aí na descrição, inclusive tá em uma promoção muito boa, né, a gente sempre tenta fazer uma pesquisa de preço pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil. Eu deixo todos os links de referência pra vocês aí na descrição, poderem estar dando uma verificada. E o legal, pessoal, é que esse monitor praticamente não tem bordas. E uma das coisas muito boas da Dell na atualidade é que os caras estão conseguindo ter um designer muito bonito e elegante, sabe? Isso é uma coisa muito legal. A Dell é uma marca muito focada no mundo corporativo, então ela conseguir ter essa característica, isso é bacana porque você acaba valorizando mais o produto, né? Isso é muito, muito show. E esse monitor de LED tá 24 polegadas dentro da linha Ultra Sharp, que já é uma linha mais robusta. Ele é um monitor com taxa de atualização de 60 Hz e ele tem a DisplayPort HDMI USB 3.0. É bacana ter essas conexões, pessoal, porque na DisplayPort você passa vídeo, né? É um tipo de conexão que passa vídeo. A HDMI passa áudio e vídeo. Então, se você tiver uma entrada DisplayPort no seu computador de mesa, né, ou no seu notebook, coisa do tipo, você pode conectá-lo direto na DisplayPort e assim você vai deixar a sua entrada HDMI do seu computador livre pra poder conectar qualquer outro tipo de aparelho. Isso acaba sendo algo muito bom, porque você não precisa ficar sobrecarregando as portas HDMI da sua máquina, né? Isso é uma diferença muito legal. Outra coisa também, galera, que esse monitor tem são os ajustes que você pode fazer na angulação. Ele é muito legal em relação a isso. Você pode deixar o monitor subir, abaixar, angular pra frente, pra trás, né? Mudar o ângulo de visão. Isso deixa mais confortável pra quem vai utilizar. Você deixa o monitor totalmente adaptado pra aquilo que você quer fazer, né? Você vai conseguir se sentir mais confortável com todos esses ajustes aí. E isso é muito legal, pessoal, porque a Dell também tem muita qualidade em relação a cor, contraste, nitidez. Então, acaba sendo pontos muito positivos pra quem não quer gastar muito no monitor, mas já quer pegar um monitor mais profissional. Você que trabalha com edição de fotos, edição de vídeos, né? Você que lê muito, lê muito texto, assiste muito conteúdo na internet. Isso acaba sendo muito bom e super positivo aí pra quem tem esse tipo de necessidade, né? Galera, o link dele tá aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida. Não é à toa que esse modelo de monitor faz tanto sucesso, né? Tem recebido tantos feedbacks positivos, até por isso eu quis trazer mais informações sobre esse modelo aqui no canal. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E se você já tiver esse modelo de monitor, ou se você adquire o seu, volta aqui no canal depois e deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse modelo de monitor. Aquilo que você tá gostando, aquilo que você não tá gostando. Isso é legal, vocês também ajudam várias outras pessoas que acessam aqui o canal a partir do momento que vocês compartilham as opiniões, né? Isso é muito produtivo e a gente cresce a comunidade aqui no canal também, isso é muito legal. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!